E faz um milagre que toca nessa hora E chama para fora, e ressuscita-me Mas, filha, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Mas, filha, eu não vejo a luz, filha Não tentando secundar minha alegria Tentando ver meus sonhos para o meu lado Mas, filha, eu ouviu a sua voz Quando aquela pedra resolveu Depois de quatro dias ele reviveu Mas, filha, eu preciso de um milagre Renovar minha velha E chama pelo nome Quando a minha história E ressuscita o seu sonho Transforma minha vida E vai, filha, eu não vejo E volta nessa hora E chama para fora E ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu faz um milagre E é que está sem ter Senhor, tudo bem em mim Já ouça-me por favor Me chamando pra viver Tua história de valer E levanta minha pes rattúrrer E é que está sem ter Olha, filha, eu não vejo E ensina-me por me Muita minha história E ressuscita os meus sonhos E representa a minha vida E vai, vai, vai E fica a verdade E torna neve com a honra Para fora Essa é a mesma morte, lembro de a minha pedra A minha pedra, na minha sonha A minha sonha transforma, na minha vida E aí, e aí, e aí E volta a minha glória A minha pedra, me chama pelo nome Por a minha sonha, ressuscita o teu sonho Transforma a minha vida E vai, e vai, e vai A minha sonha transforma, na minha sonha transforma, na minha sonha A minha sonha transforma, na 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 minha sonha transforma